Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que está tudo certo? Graças a Deus Vamos com mais uma gameplay de Battlefield V Dessa vez a gente vai com o Kalilpi aqui na Provença E vamos mostrar para os Tigers quem é que manda nesse mapa aqui Vou achar um tanque ali, ó Vou pegar, é o Tiger Tem um... tem um cara de melhor Poxa, ele desceu? Cadê ele? Tem um Tiger aqui no ar, cara! Pega aqui! Tiger no ar Ai ai, acho que o cara de me dá longe Cadê ele? Aqui, ó! Peguei, peguei Ó o Tiger ali, pô! Tem um Tiger ali, ó! 2 horas Lua na longe, pô! Fiz duas... Não estou conseguindo pegar, pera! Peguei, peguei E esse aí na frente Eita, Deus do céu! Tô vendo a luz de um sniper brilhando aqui Boa, boa, valeu, valeu! Parece que era ruim de pegar esse... Ai! Oxi! Vai para o spawn Vai pra onde, cara? Olha o tanto de cara ali, pô! Vai, vai! Tem mais um! Tem uma fichinha! Bagaceira! Vou lá recarregar Carro e carro Caindo livre mesmo É dessa eco Vamos ficar coxinha É que eu vou pegar Vou recarregar E aí William, beleza? Boa noite F nada, me respeita, moço Aqui acho que não, William Sim, errei tudo, mano Ele tava numa posição mó ruim Só tava aparecendo uma torreta nele só Dele E os tiros tavam indo muito pra cima Olha o outro Caramba, Zé, você joga no PS1 ainda Outro Alguém joga no PS4, ele joga no PS1, serve? Que louco Serve, pô Deixa o like, ativa o sininho Isso Isso Manda um Pix de 5 mil Pega, 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 pega Perdemos o Objetivo Baker, soldado Perdemos o Barker Perdemos o Barker, o Barker Perdemos o Barker É um repórter, é o Barker, é o Barker Olha isso, mano O cara ele matou de Stain, vai tomar nada Toma aí, lixo De luz também Metade do caminho, estamos vencendo essa Ainda o Leverimento Ninguém não é bravo Cadê os inimigos? Acho que não é Vai estar na Echo, hein Ficou aqui na Echo, hein Sim Vamos jogar recuado, hein Toma em cuidado, soldados Tira Ufa, quem? Tira, quem? Tira Agora tomamos o Objetivo Baker Vamos embora, agora é Echo Fica a Echo Bacana, bom demais, ó Tem um tank lá no ala, bagaçando o ala, dois tank no ala Vou botar um Tiger aqui, ó Isso, exato Nossa, mais save Nossa Que f*** Ignorância Ah, meu maluco atrás aí Fugir, monte, fugir Corri Um raio do seu pessoal, de um Hank, Hank Vem, tchau do susto Hank, Hank, Hank Cadê, cadê? Olha o cara aqui, mano Aí em cima aí, vai subir, né Cama aí, moço Que eu vou recarregar lá e consertar Toma Peguei, peguei daqui, peguei Pô, que console não tem hack, né, ó, Robson Dei a lua pra baixo, meia lua pra cima Pô, dá pra pegar outro hash ainda, não? Não pega tudo isso na primeira partida, não, pô É, é Calilp, né, filho Ah, é, meu Hash O PS1 Tem BF PS1, pô Tem, eu acho que tem, ó O Vietnã Nem, não roda Nem num Mano, tem muito tanque aqui numa fazenda bagaceira Calma aí que eu vou aí Calma que o homem tá chegando Vou levar uns dois tanques, ué Ah, é, da hora, William Da hora demais É porque, como é que fala? Aqui, pelo menos no PC, é difícil achar a ruptura, hein Muito difícil mesmo Mano, vem aqui na praça aqui do C, mano Tá uma bagaceira da p*** esse aqui, velho Eu já vi um tanque Olha lá, o tanque tá tirando o C, mano Tô vendo Tá no carrinho de trabalho 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 Cadê o tanque? Ali na fumaça Um tanque no A, no B, um tanque no B Um tanque no B Ah, tem cara de tanque ali Caramba, não acerta Ah, é aqui, o cara aqui, os tanques Pegaram já um tanque ali Tem dois tanques ali, mano Não dá As costas, as costas aí, peraí Peguei P*** 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 Ah, William, não gostei não, mano Do 2042 Até hoje Até hoje Não curti jogar não Onde é que tem tanque? O E? O A tem, já Não, já vou lá É Adoptado bravo também Talvez É nada